Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí A gente se vê em um lugar. O que é isso? Não tem um lugar. A gente se vê em um lugar. Eu não me deixo. Eu não me deixo. Eu vou te ouvir o meu nome. A gente se vê em um lugar. A gente se vê em um lugar. Eu vou te ouvir. Você vai em um lugar? Quem é um lugar? E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É uma espécie de espírito. Vamos lá! A gente tem um turno! O que é isso? E aí Apenas! Meu番! Meu番! E quem quer fazer? Agora é o meu trabalho. Meu番! Meu番! E aí, eu vou colocar a minha alma. Eu vou colocar a minha alma! Eu vou colocar pra mim. Eu vou colocar. Eu vou colocar pra mim! Eu vou colocar pra mim! O que é isso? Eu vejo que é isso? Você é o melhor. É isso que é melhor. Eu vejo essa coisa. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É o melhor caminho para você? Eu vou fazer o meu caminho. Tá. É isso que eu vou fazer. Tem que ficar em um vídeo. É isso que eu vou fazer. Se você está indo para entender. É isso que você vai fazer. ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é o que é? O hirme time! Estou com! Comprei de chão! Eu vou te dar um bom pra mim! E aí! Eu sou um bom pra mim! 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 E aí Mas, se eu não me deixarei, se eu não me deixarei. Se inscreva no canal. O que é isso? Então, vamos lá. Ah, me diga. É isso aí. É isso aí. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL